Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! Chegando o inferno aqui no Forza Horizon 5. Não, pera. Inferno era no Forza Horizon 4 que tinha neve no mapa inteiro e ninguém gostava, acho que só eu gostava. Aqui o inverno quase não tem neve, mas antes de começar o vídeo eu queria lembrar vocês que sábado, véspera da Páscoa, nós vamos fazer uma live especial aqui no canal. Vendendo 25 carros raros que não terão a concessionária, inclusive alguns de 20 milhões como o Dock e Vort e alguns outros, pelo valor mínimo pra vocês no leilão. Mas como a gente não consegue dar chocolate pra vocês, a gente vai fazer outra coisa além disso. A gente vai comprar 50 carros que vocês estiverem vendendo pelo valor máximo. Aí você vai ter que estar online na live de sábado pra saber isso. Eu vou programar a live hoje, não sei se vai começar 3 ou 5 da tarde do sábado, mas então se você não é inscrito no canal, já vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder a notificação da live de sábado, beleza? Agora sim, falando sobre a playlist, são 57 pontos no total. Com 20 pontos você ganha o ATS GT 2018, carro esse que era muito bom na classe S1 lá no Forza Horizon 4, espero que aqui continue sendo. E com 40 pontos você ganha o Porsche 911 GT, um carro que é excelente pra rali. Ele é bom no asfalto, mas ele é excelente pra rali. Pois é, a maioria dos carros bons pra rali são carros super esportivos. E a pergunta que todo mundo faz todas as semanas, como é que eu faço pra ganhar 20 pontos? Como é que eu faço pra ganhar 40 pontos? Vocês precisam fazer todos esses desafios daqui, beleza? Eu já tenho 7 pontos porque eu já concluí o clube do Drift e o rival mensal. E na série toda a gente vai pegar o Ford GT40 nessa semana. Se você não pegou o Honda NSX-R GT, aproveita, faz aí os 80 pontos pra pegar logo, porque ele é muito bom, ele é excelente. E ele é valioso também. Durante muitos meses ele valeu 20 milhões no leilão, claro que agora ele caiu. Mas não tem nenhum anunciado. Se você pegar um, não anuncia agora. Espera ele valorizar. Ele vai voltar a 20 milhões. Já o Ford GT40, ele não é tão bom assim e ele também não vale tanto assim. Mas é um carro legal, vale aí por volta de 4 milhões, você pode ganhar uma boa grana vendendo ele também. Voltando ao inverno, já vou falar sobre o desafio semanal. Ainda não está ativo, mas é tranquilo porque agora a gente consegue falar tudo mesmo antes de começar. Você só precisa comprar e dirigir o seu Piu P50. Se você não tiver no leilão, você acha. E na loja Forza Atom também. Ele está na loja Forza Atom, então você escolhe onde você vai pegar caso você não tenha ele ainda. O pessoal que pode vender a 20 milhões já está vendendo a 20 milhões. Todo mundo já fez a limpa aqui no leilão. Mas você consegue achar por 300, 400 mil aí. Só que aí para pagar esse valor, com certeza o super sorteio já vai ter sido usado. Melhor você comprar ele na loja Forza Atom. Já falamos do primeiro capítulo. No segundo capítulo você tem que bater em 10 pinhatas com o seu Piu P50. Eles até já deram a dica. Elas ficam no Event Lab e o teu pai tem um evento para matar pinhata. Só você procurar o teu pai YT, nome do canal. Lembrando, ninguém nunca acha os nossos eventos, as nossas corridas, porque as pessoas não colocam espaço entre o I e o Y. Tem espaço. Terceiro capítulo. Aprimore o seu Piu P50 até classe A. A gente tem tonagem classe A para ele. Se você quiser, é só buscar pelo nome do canal também. Atingir 177 quilômetros é super tranquilo com ele na classe A. E o último capítulo, você só precisa tirar uma foto do carro só em qualquer lugar do mapa. Tranquilo. Assim você já consegue 5 pontos que te ajudam a ganhar esses carros aqui. E também você consegue 160 pontos Forza Atom, caso você já tenha a casa que dobram os pontos Forza Atom. Se você não sabe o que é isso, a gente tem um vídeo aqui no canal falando e mostrando todas as casas do jogo e dando dicas qual é melhor para você comprar no início. Depois a gente tem os desafios diários do Forza Atom, que eu vou falar um por um. Cada um te dá um ponto, que te ajuda a ganhar esses carros aqui. E te dá 20 pontos Forza Atom, caso você já tenha comprado a casa que dobram os pontos. O primeiro desafio diário, você tem que vencer uma corrida de cross-country em qualquer veículo off-road ilimitado melhorado para a classe S2. E aqui eu já acho que tem um erro de tradução, como teve na semana passada. Mas com certeza não é S2. Quais são os off-road ilimitados que chegam até a classe S2? O Rally Fighter chega a S2, só que eu não fiz S2 porque ele ficou muito fraco. Jeep Trail Cat, o Nissan Forza Edition, o Ford Bronco esse daqui. E só. Dos que eu tenho notícia, só esses quatro chegam à classe S2. Mas eu nem vou falar para vocês tentarem fazer esse evento na classe S2. Tenta fazer na S1 para ver se vai contar. Eu acho que é erro de tradução. O segundo desafio diário, você só precisa dar o carro de presente. Todo mundo já sabe, só você ir em qualquer celeiro e dar qualquer carro seu de presente. Ou no menu de pausa do jogo, você vai em Meu Horizon, Entrega de Presente, Enviar Presente. Aí você escolhe o carro que você quer dar de presente, super tranquilo. Depois tem que tirar uma foto do avião no Festival do Horizon México. É aquele avião principal, vou mostrar agora para vocês. É esse avião daqui, só tirar uma foto dele. O desafio ainda não está ativo, então eu não vou conseguir tirar uma foto agora. E a localização é exatamente aqui, nessa placa de perigo, tá? Só você vir aqui nessa placa de perigo do festival principal. Do lado da placa de XP, você tirar uma foto do avião. Depois você precisa pintar o capô do seu veículo. Eles estão adorando que a gente pinte qualquer coisa. Também é super simples, vou mostrar para vocês agora. Em qualquer casa ou em qualquer festival, você vai aqui em Designs e Pinturas. Vai aqui em Pintar Carro. E pronto, Pintar Capô. Aí você escolhe a cor. Vai mudar a cor do capô. Pronto, só isso. O meu não vai contar, porque esse desafio diário ainda não está disponível. Mas é só você mudar a cor do capô que vai conseguir. Depois, jogue um projeto de evento em um veículo de classe A. Qualquer carro classe A. Projeto de evento é Event Lab. Só você pausar o seu jogo e ir até Centro Criativo Event Lab. Projeto de evento. E você fazer qualquer um que seja da classe A. Já tem três aqui com classe A aparecendo. Logo na cara para vocês. Se vocês quiserem fazer algum evento do teu pai, é só buscar pelo nosso nome. Vai em Criador. E digita o teu pai espaço YT. Aqui vocês acham todos os nossos eventos. Você pode escolher qualquer um deles e fazer na classe A. Só esses dois aqui que são S1. Não dá para você fazer na classe A. O resto, você pode fazer tudo na classe A. Voltando à playlist. Depois desse desafio, você tem que vencer uma corrida de rua em qualquer veículo Hot Hat na classe S1. Só filtrar na sua garagem pelos carros Hot Hat. Não é super Hot Hat. É Hot Hat na classe S1. E por último, tire uma foto de qualquer carro da Holden. Qualquer carro australiano da Holden está valendo só tirar uma foto. Com isso você consegue sete pontos. Fazendo todos os desafios diários. E 140 pontos Forzatom. A loja do Forzatom eu vou mostrar já já. Eu já vou explicar sobre o Arcade Horizon, que é super tranquilo. Você aperta A aqui mesmo e já vai abrindo o mapa onde tem Arcade Horizon acontecendo. E ele te dá três pontos que te ajudam a ganhar esses carros daqui. Agora sim, mudou a estação. E eu esqueci de falar para vocês que o ATS GT vai chegar a 20 milhões. Com certeza é um carro que vale a pena vocês procurarem. Pagar até 9 milhões. Esperar ele chegar a 20 para depois vender, beleza? E já o Pio P50, vale a pena vocês procurarem baratinho no leilão. Hoje vai ser difícil de achar. Mas daqui a 3, 4 dias vai ter um monte no leilão. Porque o pessoal vai comprar na loja de Forzatom para vender. E você vai ter a chance de pegar super sorteio na maestria dele. Vamos mostrar a loja Forzatom. Além do Pio P50 tem o BMW M1, que eu acho que não vale a pena. Para quem não tem o Pio, eu prefiro gastar 500 pontos Forzatom do que pagar 400 mil no leilão. Ou 20 milhões, porque tem gente que vai pagar 20 milhões. Então, pega o seu Pio P50 aqui para fazer o desafio semanal. O BMW M1 não vale a pena. Continuando. O Arcade Horizon, como eu disse a vocês. É só você abrir que já vai aparecer. Já apareceu logo de cara 1 de velocidade para mim. Vamos falar agora da prova, que é o campeonato online contra drive-atars imbatíveis. Que é o nível de dificuldade mais alto do Forza Horizon 5. Ele te dá 10 pontos, que te ajudam a ganhar esses carros daqui. Nessa semana, o prêmio é BMW X6M. Carro esse que não tem na concessionária. Mas ele não chega nem perto de 20 milhões. O preço dele, quando ele está valendo muito, ele chega perto de 2 milhões. 1.700.000 por aí. Claro que agora ele vai desvalorizar bastante. Então, não é hora de vender. É hora de comprar. Se você conseguir comprar por menos de 200 mil, está valendo. Vai aparecer bastante dele no leilão. Hoje ainda vai estar caro. A maioria tentando vender acima de 1 milhão. Alguns vão aparecer por menos de 1 milhão. Mas, daqui a 3, 4 dias, muita gente vai estar vendendo mais barato. Porque o carro vai desvalorizar. E você precisa usar qualquer SUV. Heróis dos Utilitários Esportivos. Na classe A800. Para fazer a prova. Se você tiver dificuldade para fazer a prova. Entra no nosso Discord. Como eu digo em todos os vídeos. Lá sempre tem alguém para ajudar. Porque, geralmente, o que acontece é. Os amiguinhos que estão na nossa equipe. Atrapalham mais do que ajudam. Acabam jogando a gente para fora do Checkpoint. E a gente não consegue ganhar a prova. Então, se você tiver dificuldade. Entra lá no nosso Discord. É por lá que a gente grava. É por lá para a gente jogar. Se você quiser jogar e gravar com a gente também. Entra lá. Cada um dos dois Event Lab dá 3 pontos. 6 pontos dos dois Event Lab. No primeiro, você vai ganhar uma Kombi. Volkswagen Type 2. Carro esse que tem na concessionária. É baratinho. Mas o pessoal costuma vender mais caro no leilão. Já comprei por R$35.000 ou R$65.000 na concessionária. Não lembro ao certo. Vendi por R$400.000 no leilão. Fácil. É claro que essa semana todo mundo vai vender. Você não vai conseguir vender tão caro. A restrição do carro são os monstros do Rally. Na classe A800. Já estou vendo que é uma pista que parece ser no estilo Hot Wheels. No aeroporto abandonado. Se a gente curtir, se a gente achar legal, a gente traz aqui para o canal. Mas é claro que sábado tem a nossa live fazendo a playlist. Vendendo carro para vocês e comprando os carros de vocês também. E a gente vai fazer esse Event Lab junto com vocês na live de sábado. No segundo Event Lab é só tirar foto. Só isso. Não precisa ganhar a corrida. Você vai ganhar uma roupa de recompensa F total. Uma blusa de moletom. E vale tudo. Restrição do carro. Exatamente porque não é corrida. Então vale tudo. Você pode entrar com qualquer carro que você quiser. Depois disso nós vamos para os playground games da temporada. Os jogos de acreditação da temporada. O premium Honda Civic 2016 não é o Honda Civic GRC. Que é raro. Esse daqui tem na concessionária. É baratinho. Porém, contudo, todavia, entretanto, a maioria dos Honda Civic você consegue comprar baratinho na concessionária e vender mais caro no leilão. Uma dica que eu já trouxe num vídeo antigo lá de novembro. Carros que você consegue comprar na concessionária e vender mais caro no leilão. Esse carro não é raro. Não é caro. Não é excelente em nenhuma classe. Então, o que vale são os três pontos aí dos jogos recreativos. E também a sua equipe não precisa ganhar para você ganhar os pontos e o prêmio. Mesmo se a sua equipe perder, você ganha. E a restrição do carro nessa semana é tração dianteira C600. Atenção. Você não consegue colocar tração dianteira num carro que não seja tração dianteira. O jogo não permite. Então, apenas os carros que são tração dianteira na classe C você vai conseguir usar. No radar de velocidade você ganha o super sorteio. E dois pontos. Nessa semana você tem que usar qualquer carro antigo de corrida na classe B700. E o radar de velocidade é esse daqui. Você precisa passar pelo menos a 281,6 km por hora coladinho na rodovia do Forza Horizon 5. Depois nós temos o campeonato da temporada. Campeonato que é em corrida de asfalto. A recompensa é o Bentley Continental 2017. Carro esse que não é caro, não é raro, tem na condicionária. E te dá cinco pontos que te ajudam a ganhar esses carros daqui. Nessa semana a gente tem que usar a Super GT na S1-900. Não só os carros GT, são os carros Super GT na S1-900. E o campeonato é esse daqui. Começa no menor circuito do jogo, que é o circuito bola 8. E você precisa fazer as três corridas em sequência, tá pessoal? Eu vou entrar aqui no campeonato para mostrar para vocês. Estou chegando aqui no campeonato. Vou simular como se eu fosse entrar no campeonato. Solo. Vai aparecer só os carros que a gente pode usar. E primeira corrida, segunda corrida, terceira corrida. Você precisa fazer as três corridas em sequência. Senão, não vai contar, beleza? Não é uma corrida só. Como muita gente veio falar para mim no início da série 6. Você precisa fazer as três corridas em sequência. E nós temos esses três carros aqui com tunagem compartilhada. Se você quiser, pode fazer com qualquer um desses três e procurar lá a nossa tunagem, beleza? Voltando à playlist. Agora nós vamos fazer o desafio de fotos. Você ganha dois pontos e ganha uma roupa, infelizmente. Você ganha uma camiseta folgada. Vamos lá pegar o nosso Ford Focus RS 2009 e tirar foto. Estou chegando aqui no mural que a gente tem que tirar foto. E é bem nessa direção aqui. Do lado do circuito de playa azul. E tem também uma placa de XP aqui. Vocês podem ver no minimapa ali que está aparecendo a placa de XP. Vou entrar aqui no modo foto e tirar foto rapidinho. Pronto, desafio de foto concluído. Dois mil anos depois. Continuando a playlist, acabamos de ganhar os dois pontos pelo desafio de fotos. E agora no Horizon Open, cada desafio do Horizon Open te dá dois pontos. Entra numa sessão só, corre três corridas, geralmente já dá. Esse primeiro talvez seja um pouco mais difícil porque você precisa ganhar dez habilidades de ultrapassagem em uma corrida personalizada do Horizon Open. Eu acredito que não seja numa corrida só. Deve ser nas três corridas que tem geralmente. Mas você precisa ganhar dez habilidades de ultrapassagem. Você pode ir contando aí quantos carros você vai ultrapassar. A recompensa é uma buzina, môndes de conexão de escada. Quem tinha internet na década de 90 lembra o que é isso. E o outro desafio do Horizon Open, você tem que concluir uma corrida personalizada de rua no Horizon Open. Isso é bem tranquilo. Só vocês virem aqui, online, corridas abertas do Horizon, Horizon Open. Mais um problema de tradução, eles traduziram metais do jogo. Só você ir aqui, corrida personalizada, escolher corrida de rua e fazer a sua corrida. Faz logo os dois de uma vez só, vai logo a corrida de rua, que vai ser personalizada e consegue os dois desafios de uma vez só. Agora, colecionáveis da temporada. Encontre e bata em 15 tiranossauros escondidos pelo México. Vale três pontos e a gente vai ganhar uma camiseta criativa, F total. Enfim. Esse tiranossauro ainda não está disponível no Avet Lab, então você tem que procurar pelo mapa mesmo. Não tem jeito. Depois disso, se você ainda não tiver feito o clube do Drift, você faz o clube do Drift, te dá três pontos. E você tem a chance de ganhar o Mustang, que vai valer uns bons milhões no leilão. O Mustang Mach-E elétrico. E tem os rivais mensais, que valem quatro pontos. E você só precisa completar uma volta no circuito, que é esse daqui. Você entra direto pelo menu da playlist. Só você completar uma volta sem bater, tranquilo. E concluindo todos esses desafios, você chega aos 57 pontos. E aí você consegue todos os carros que estão aqui. Vamos ver o que tem no Super 7? Vamos ver se tem alguma coisa boa lá. O Super 7 do Horizon. Corvette ZR1. Olha gente, esse Corvette não tem na concessionária, hein? Vale a pena vocês fazerem, curtir, hein? Aí a média de preço dele, ó. Dois milhões. Claro que essa semana ele vai desvalorizar. Já vai ter gente vendendo por menos do que isso. Então dá pra você ganhar uma grana com ele também, tá? Mas aí o que eu vou falar pra vocês? Você não vai pagar um milhão no carro, né? Não vai. Paga menos, menos de 500 mil. Guarda um tempinho. Espera ele valorizar pra você vender. Se você pegar um hoje, você pode fazer aquela tunagem gratuita. Como eu já ensinei aqui no canal. Tem vídeo ensinando. Pode colocar aquela pintura pra diferenciar o seu Corvette dos outros. Isso vale pra qualquer carro do jogo. Essa dica vale pra qualquer carro do jogo, tá? E tenta vender hoje pelo valor máximo com a tunagem S2 aí de graça que você fizer. E com a pintura pra diferenciar dos outros Corvettes. Se não conseguir, guarda ele. Vende quando ele estiver mais valorizado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho pra não perder a notificação dos próximos dias e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord tá na descrição do vídeo. E o link do nosso grupo do Facebook também está na descrição do vídeo. Valeu! Então eu fui!